Queria começar por saudar o Bloco de Esquerda por trazer este tema a debate, embora sempre na sua abordagem que lhe é própria, reivindicativa, manifestando algumas preocupações e apresentando soluções com as quais nós, em geral, não estamos de acordo. De facto, veio a público um estudo realizado pelo Ministério da Educação, não deixa de ser paradoxal, é um estudo online para verificar as dificuldades, precisamente, do ensino online, mas enfim, e desse estudo, que é um ponto de qualquer das formas importante de discussão, resultou um conjunto de indicadores preocupantes sobre as aprendizagens dos alunos durante, na verdade, sete meses em que já estiveram em casa, em ensino à distância. Resultados maus do ponto de vista de literacia e leitura de informação nos alunos do sexto ano, resultados preocupantes na matemática no nono ano, resultados preocupantes na literacia científica, quer do sexto, quer do nono ano. E perante estes resultados, o que é que decide o Governo? Poderia decidir, como noutros países, um conjunto de medidas extraordinárias de recuperação das aprendizagens, poderia adensar as tutorias, alterar ou encurtar o tempo de férias, aumentar os horários letivos para o próximo ano, mas não, o Governo decide fazer um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho para ir pensar e meditar sobre estes resultados e para mais num outro ano, em cima de dois anos de letivos de dificuldades de aprendizagens, decidir então o que é que se pode vir a fazer para recuperar as aprendizagens destes alunos. Eu gosto sempre de que haja tempo e calma nas decisões, mas sinceramente parece-me que o que estas crianças precisam é de soluções, não de reivindicações, não de preocupações, não de grupos de trabalho, mas de ações concretas. E portanto, Sra. Deputada, para além da redução do número de alunos por turma, de retirarmos os exames, de preocuparmos com as questões de saúde mental, a Sra. Deputada e o Bloco de Esquerda acompanham a necessidade do reforço daquilo que a escola deve e pode fazer, que é ensinar conteúdos como português, matemática, história e outros, ou entendo que não, que o que temos que fazer com os alunos é distraí-los e compensá-los emocionalmente e deixar tudo mais para outra altura, outros tempos, quem sabe depois de vários grupos de trabalho. Muito obrigada.